Oi meus amores, tudo bem com vocês? Hoje decidi trazer mais um vídeo aqui no canal, que é, como tá na legenda, 60 fatos sobre mim. Pra você estar me conhecendo melhor e pra quem tem alguma dúvida, pra não... às vezes vem me perguntar no Instagram e tudo, eu vou responder tudo nesse vídeo. Então vamos começar, porque o vídeo vai ser bem longo, tá bom? Ah, e aproveitando, se você não é inscrito, já se inscreva aqui no meu canal, curte o vídeo, comenta se quiser compartilhar, também pode compartilhar. E também vem seguir lá no Instagram, que lá eu posto bastante stories e bastante fotinhas também, tá? Então vamos começar. Fato 1. Meu nome completo é Luisa Cristiane Hildinger Schleser. Fato 2. Eu tenho 23 anos e nasci no dia 31 de julho. Fato 3. Meu signo é Leão. Fato 4. Eu nasci na cidade de Blumenau, Santa Catarina, mas com 40 dias de vida eu vim morar com o meu nono e minha nona, os meus avós, né, minha mãe e eu. E aqui na cidade de Benedito Novo, também em Santa Catarina, e eu vivi aqui até 18 anos. Com 18 anos eu casei e fui morar na cidade de Camboriú, que também é aqui em Santa Catarina. Morei lá dois anos e eu voltei aqui pra Benedito Novo. Então agora atualmente eu tô morando aqui em Benedito Novo. Fato 5. Eu tenho duas irmãs, a Fernanda que tem 11 anos e a Gabriele que tem 14 anos, ou seja, eu sou a irmã mais velha. Fato 6. Eu sou evangélica da Congregação Cristã no Brasil, sou batizada há 11 anos já, eu me batizei com 12 anos, também sou organista. A minha família, por parte da minha mãe, quase todo mundo é da congregação, minha nona e meu nono, minha mãe, minhas irmãs, meus tios, minhas tias, e tenho um primo só, que é batizado. Fato 7. Eu sou vegetariana, já fazem 10 anos que eu não como nenhum tipo de carne, e eu sou muito feliz, gente, foi uma decisão minha, e eu não, muita gente pode me criticar, né, porque falam que fica doente e tal, mas gente, eu sou super saudável, graças a Deus, e eu amo ser vegetariana. Fato 8. Não tomo nenhum tipo de refrigerante, nada, gente, nem coca, nem fanta, nem laranjinha, enfim, não tomo nenhum tipo de refrigerante, acho que já fazem uns 10 anos. Fato 9. Sou mãe, ah, como todo mundo sabe, sim, eu sou mãe de uma princesinha de um mês e alguns dias, eu não lembro agora, mas enfim, dia 21 ela vai fazer dois meses. Fato 10. Eu tenho síndrome de ovários policísticos, que são cistos de água no ovário. Fato 11. Eu tenho olhos verdes, mas até 2 anos de idade eu tinha olhos azuis, poderiam ter ficado azuis, né, mas decidiu ficar verde. Fato 12. O meu cabelo natural é cacheado, muito cacheado, eu vou deixar uma foto aqui pra vocês verem como que é o meu cabelo, mas, gente, quando eu fiz 18 anos, eu decidi alisar, e eu amo cabelo liso. Fato 13. Eu sou muito perfeccionista em relação à organização. Tipo, eu não posso ver nada fora do lugar, nada bagunçado, casa suja, o chão sujo, eu não posso, gente, eu tenho um toque com isso, eu não consigo, se eu vejo uma cama bagunçada já tem que arrumar, se eu vejo qualquer coisinha fora do lugar, tem que estar tudo organizado, portanto que o meu guarda-roupa nunca fica bagunçado, ele tá sempre arrumado. Fato 14, que eu acho que é uma coisa que ninguém sabe da minha vida, eu não fui criada pelo meu pai biológico, porque ele abandonou eu e minha mãe. Quando eu tinha 40 dias de vida, ele arrumou outra mulher e largou a minha mãe, então eu não fui criada pelo meu pai biológico, eu fui criada pela minha mãe e pelo meu nome e pela minha nuna, e quando eu tinha 8 anos de idade, a minha mãe casou de novo, por isso que eu tenho duas irmãs mais novas que eu. Fato 15, quando eu tinha, se eu não me engano, mais ou menos 10 anos de idade, eu fui morar com a minha nuna e o meu nome. É, eu morava com minha mãe, né, meu padrasto, mas eu chamo ele de pai, porque pai é quem cria, né, gente, não é porque é pai biológico que, enfim, gente, eu chamo ele de pai e eu fui morar com a minha nuna e com o meu nome. Fato 16, eu sou apaixonada por chocolate com amendoim, amêndoas, castanha, essas coisas, eu amo demais. E eu odeio chocolate branco, gente, sério, não posso ver chocolate branco no lugar nenhum, eu não gosto de chocolate branco. Fato 17, a minha comida preferida é batata ao forno, amo pepino japonês de paixão e o meu suco preferido é de morango. Fato 18, eu amo sorvete, paçoca, amo bolacha e sou apaixonada por frutas demais, gente. Fato 19, não gosto de arroz, cebola, cebolinha, salsa, pimenta e, sério, eu odeio feijão preto. Como qualquer tipo de feijão, agora o feijão preto eu odeio, não gosto. Fato 20, eu sou apaixonada por filmes, principalmente de ação, comédia, romance, não sou muito fã de filmes de terror porque eu tenho medo, mas eu assisto também. Fato 21, eu sou apaixonada por fotografia, eu amo tirar fotos, tanto minha como dos outros, eu tenho muitas, 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 muitas fotos arquivadas e é uma paixão que eu quero muito aperfeiçoar, se Deus quiser, eu quero fazer um curso e comprar uma câmera bold que Deus permitir, Deus preparar, sabe, pra mim ter fotos mais profissionais. Mas eu amo fotografia, gente, amo de paixão. Fato 22, eu tenho 1,68m e o número que eu calço é 35. Fato 23, gente, eu sou muito estressada, eu me estresso por qualquer coisa, tipo, qualquer coisa eu fico estressada. Fato 24, eu não tenho medo de morrer, nenhum medo, gente, tipo, nenhum. Fato 25, gente, eu não posso ver uma espinha ou uma casquinha que eu já vou lá cutucar e arrancar, isso é uma coisa que eu não sei explicar, gente, eu não consigo, não consigo mesmo. Vocês podem ver que minha boca tá machucada, né, de tanto que eu cutuquei esse negócio, vira uma empola, agora eu não cutuco mais, né. Mas enfim, gente, isso é uma coisa muito chata, eu preciso parar com isso, mas por enquanto eu não consegui parar. Fato 26, gente, eu sou muito chorona, eu choro por qualquer coisa, se alguém fala uma coisa que eu não gosto, ou se eu assisti um filme, ou se eu vi um vídeo triste, qualquer coisa, gente, eu choro. Eu, tipo, eu choro muito, eu sou muito chorona, muito sentimental, demais. Fato 27, gente, esse fato é muito engraçado, tipo, se eu fico muito ansiosa, se eu fico pensando muito em uma coisa, eu começo a esfregar, tipo, mexer meu pé e não paro de mexer meu pé, eu fico pensando e o meu pé fica lá mexendo, gente, isso é uma coisa muito engraçada, mas eu não sei explicar por que isso acontece comigo. Fato 28, eu sou muito complicada em relação ao meu corpo, tipo, principalmente com a minha barriga, se eu fico com um pouco de barriga, eu já me sinto mal, fico péssima. Eu não sei explicar por que eu sou assim, quando eu era muito novinha, gente, eu fazia coisas absurdas pra ter um corpo perfeito, eu ficava sem comer, eu vomitava. Mas essa fase passou, graças a Deus, hoje eu não sou mais assim, sabe? Mas eu ainda tenho, tipo, um problema com o meu corpo, isso não é legal, né? Fato 29, eu sou casada há 4 anos com o Lucas, meu esposo, que eu amo demais, a gente casou dia 19 de junho. Fato 30, eu já tive 3 abortos espontâneos, então a Alícia foi o meu bebê arco-íris, o meu milagre. Não tem um, eu gosto de músicas eletrônicas, de funk, não, funk pesadão, tipo, funk normal, sabe? E gosto de música gospel, também gosto de música gospel, tem umas músicas muito lindas, eu gosto de ouvir também, músicas românticas também. Tem outros estilos que eu gosto, mas eu não sei o nome, então eu não vou falar aqui pra vocês. Fato 32, eu odeio fazer exercício físico, não consigo, gente, eu começo, tipo, faço uma semana, depois eu não consigo mais fazer, e nunca fiz academia, porque eu odeio fazer exercício físico. Fato 33, é que eu não consigo fazer dieta, de jeito nenhum. Fato 34, eu quero ter mais 2 filhos meus, e também quero adotar. Por quê, gente? Porque eu quero ter uma família grande, e, gente, eu quero adotar, porque é um sonho meu em ajudar alguém, em poder ser mãe de alguém que quer ter uma mãe pra ser amado, sabe? E é isso. Fato 35, eu amo cabelo completo. Fato 36, gente, eu tenho muito, 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 muito medo de sapo e perereca. Gente, eu não sei explicar, eu tenho um negócio horrível, se pular em mim, eu grito, eu fico com dor de cabeça, eu passo mal, eu odeio esses bichos, sério, eu odeio. Não tenho medo de barata, nem de lagartista, essas coisas, mas sapo e perereca, eu tenho muito, muito medo. Fato 37, eu me apego demais às pessoas, tipo, demais mesmo. Fato 38, se eu brigar com alguém, eu não consigo dormir sem pedir perdão. Isso é uma coisa que eu não consigo, eu começo a me sentir mal e eu tenho que pedir perdão pra pessoa. Fato 39, eu amo todas as cores que existem, tipo, todas as cores de roupa eu gosto. Fato 40, eu não tenho paciência pra assistir séries, tipo, nenhuma, eu começo a passar pra frente e no fim eu desisto de assistir. Fato 41, eu amo fazer compra de roupa, tipo, se eu fosse rica e tivesse dinheiro, eu ia toda semana comprar roupa, mas como eu sou pobre, eu compro três vezes por ano. Mas enfim, gente, eu amo fazer compra, demais. Meu marido fala que eu sou exagerada, né, porque o meu guarda-roupa tem muita roupa, mas eu amo, gente, de paixão roupa, sou apaixonada por roupa. Fato 42, eu odeio que falem mal de mim, tipo, odeio muito, muito mesmo. Fato 43, eu não suporto pessoas que se aproveitam dos outros, sabe, pessoas interesseiras, sabe, que, tipo, a pessoa não consegue dizer não e fica se aproveitando, então eu não gosto, tipo, eu tenho um ranço de pessoas que se aproveitam dos outros. Fato 44, eu sou muito sincera, tipo, até demais. Tudo que eu tenho pra falar, eu falo pra pessoa e às vezes eu magoo quem eu não queria magoar, mas, gente, isso é uma coisa minha e eu não consigo mudar, tipo, eu não consigo ser falsa. O que eu tenho pra falar é eu falo pra pessoa. Fato 45, eu tenho um cachorrinho e um Yorkshire e o nome dele é Chuvisco. Fato 46, eu sempre estudei em escola pública e eu nunca peguei exame, eu sempre passei direto. Exemplo da família. Tô brincando, gente. Fato 47, eu sempre me achei feia, gente. Isso é uma coisa minha, não sei explicar, mas eu sempre me achei uma pessoa feia. Fato 48, sou uma pessoa bem decidida, até demais. Fato 49, eu nunca tive muitos amigos, portanto que eu tenho amigas agora que são virtual, que eu conheci aqui pelo Instagram, que são minhas amigas, não sei explicar, são minhas melhores amigas. Mas, tipo, aqui na vida real eu não tenho amiga nenhuma pra, tipo, vir me visitar, eu ir visitar. E na escola também eu não tinha, eu tinha, eu tive uma amiga, que foi minha amiga mesmo. Eu sempre andei sozinha, não sei porque as pessoas não gostavam de mim, gente, porque, acho que é porque eu era evangélica. E na minha escola eu era a única da congregação, então eu acho que era por isso que o pessoal não gostava de mim. Porque eu nunca fui te fazer brilho, nunca fui te falar mal de ninguém, então não sei, gente. Não tenho muitos amigos. Fato 50, eu moro no sítio, com meu nono e minha nona, a gente ainda não tá em casa própria, mas se Deus quiser, ano que vem a gente vai começar a realizar esse sonho. Deus queira que dê tudo certo, né? Fato 51, eu não gosto de barulho, eu gosto de silêncio, eu não gosto de falação de pessoas, tipo, muita falação, falar muito alto. Eu amo silêncio, tipo, eu amo ficar em casa, assim, com silêncio, sabe? Não gosto de ficar em casa com barulho, nossa, eu fico muito estressada, eu não gosto. Fato 52, eu nunca pintei meu cabelo, tipo, a cor do meu cabelo é natural, tipo, 100% natural. Fato 53, eu sou muito ciumenta, principalmente do meu esposo e agora da Alicia, gente. Eu tenho muito ciúme da minha filha. Todas as outras ficam muito tempo com ela no colo, eu já quero pegar ela. Tenho muito ciúme dela, tipo, acho que é porque eu amo ela demais, né? Fato 54, eu já usei aparelho de dente e eu vou ter que voltar a usar, porque minha arca dentária tá bem torta, meus dentes estão bem torts, mas eu já usei aparelho de dente e é uma coisa que eu odeio, gente. Se tem coisa que eu odeio é usar aparelho. Fato 55, eu amo tomar banho antes de dormir, gente. Se eu tomo banho de meio dia, eu gosto de tomar banho à noite, porque eu gosto de tomar banho e ir pra cama, isso é uma coisa minha. Fato 56, eu não consigo mentir, gente, o meu rosto já diz a verdade. Fato 57, eu amo cozinhar e amo limpar a casa, tipo, demais, gente. Não tenho preguiça de fazer isso, de jeito nenhum. Fato 58, eu amo me maquiar, eu acho que é uma terapia, uma coisa assim que me deixa leve e relaxada, me faz bem, sabe? Faz bem pra alma. Fato 59, eu sou apaixonada por fazer minhas próprias roupas, portanto que se Deus quiser me abençoar, ano que vem eu vou abrir a minha loja online da minha marca. E por último, o fato 60, eu tenho carteira, mas eu não gosto de dirigir. Eu odeio dirigir, gente. Eu sempre deixo pro meu esposo dirigir. Então, gente, esse foi o vídeo dos 60 fatos sobre mim, e eu espero muito, 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 muito que vocês tenham gostado, tá bom? Então é isso, um beijo e até o próximo vídeo.